Marquinha, indica pra quem tá começando a streamar, please. Pode responder assim pra Damizinha, fica à vontade. Tem que streamar, né? O que mais? Ó, aceita lá, aceita lá, vai dar dodge. Nossa. Tá vendo? Damizinha, tem que começar, mano. Tem que se conectar com pessoas. Tem que se virar, improvisar, meter o louco, o Johnny. Sem medo de ser feliz. Não pode ter bloqueio de alta imagem. Necessidade de aprovação também, não. E vai meter no Johnny, vambora. Cardiofeito. Acho que eu saio na cama, se correndiu. O de hoje tá pago. Ó, dá pra jogar de que aqui? Vai ser Caim ou Lecim, mano? Boa tarde, Marquinha. Boa tarde. Matheus, valeu pelos 13 meses, dog. Ih, dog. Ó o cara, família. Mano, eu não sei o que pegar, não, velho. Marquinha, manda a rosinha americana pra mim. Mano, todo mundo quer a rosinha americana agora, é isso? Rosinha americana a partir de 100 reais, viu, galera? Na moral, mano. O dólar tá caro, mano. Pera, eu não sei qual é, Smite. O azul é legal, mano, mas... Vamos fazer o vermelho mesmo. Eu speck inglês, my buddy. E é, Cris, my English is better the same level of the Diogo Defante, the humorist of Portuguese Brazil, do you know? E thank you for 80 months of my channel, viu? Caramba, mano. Na moral, pode falar, galera. Não, pode soltar aí, velho. Se falar que não tá saindo devagarzinho, mano, que o cara tá pegando mistério, velho. Mano, cartas é roubado, né, galera? Vai dar 3 minutos, eu terminei o clear. O aronguejo nem vai ter nascido, velho. Que boneco nojeto, na moral, velho. Jogue Indicartus, viu? Aquele lagzinho padrão, pra nós acostumar. Tamo americano, viu, galera? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Esse aqui tá morto. Ó, tirei o bagulho dele pra você dar o CC. Safe, safe, safe. Não, flashou, tá bom. O que ciência da computação faz, hein, galera? É tipo TI, será? Iberzerius, obrigado pelos 4 meses, tchau. Ó o Viega aqui, Desica. Vou meter o Johnny nele, mano. Você tá vendo aí? Presta atenção, que eu tô metendo o Johnny aqui. Tô vendo. Subindo. Cadê, cadê ele? Tá aqui, mano. Ah, você mata. Eu não sei se eu mato, velho. Mano, eu tô lagadinho, se você consegue... Flasha nele, pode flasha nele, pode flasha nele, pode flasha nele. Pode flasha nele, pode flasha nele. Sem medo amanhã. Ó, nem precisou, velho. Boa, garoto. Ai, isso, velho. Isso é uma equipe, galera. Boa, base. Matar a Morgana ainda, eu tô vendo. É com o C aí agora, bora. Vai aparecendo o Synapse? É mesmo, hein, mano? Não, não tô vendo. Pera aí, calma que eu já voltei lá. Agora eu tô, agora eu tô. Não, você não vai fazer. Você vai tomar um bite embaixo da torre e vai morrer, você sabe, né? Mano, você vai tomar um bite e vai morrer, velho. Então vai, vai, vai. Eu confio, eu confio. Se liga. Se liga. Na moral, viado, muito feio, filho. Caralho, foi da hora mesmo. Foi da hora o bagulho. Falei ainda, mano. Na moral, essa é a definição de carniça. Bota fé quando te perguntarem, mano. Ah, o que é carniça? Mostra esse clipe aqui. NA gameplay. Olha lá, literalmente, mano. O cara fazendo jus, né? Vai morrer, você tá ligado, né? Eu vou morrer, eu vou morrer. Vou ver se eu te salvo aqui. Ah, talvez eu te salve com o Cezal, eu achei ficando na frente. Vai, vai, vai. Vira algo nela, vira algo nela. Eu tô errando tudo, eu tô errando tudo. Eu preciso de ajuda que eu tô errando tudo. Ai, era mais alto ataque, velho. Me ajuda a pegar nível 6, me ajuda a pegar nível 6. Vai, puxa os minions, puxa os minions. Vai, vai. Eu não posso apertar skills, só vou ficar sem mana. Vai, vai, vai. Vai, vai pegar nível 6. Não peguei, velho. Mete o pé, vai embora, vai embora, vai embora. Não morre pro Viego não, se tão fodeu. Eu vou virar nele, velho. Quer virar nele, quer virar nele? Vai, vai, vai. Bora, bora. Dá o Johnny, dá de Johnny, dá de Johnny pra ele. Calma, calma, calma. Johnny Nelson, Johnny Nelson, Johnny Nelson. Boa, garoto. Peguei 6, peguei. Ah, não mata seu, tá? Eu tenho antes. Vamos puxar essa aqui, vamos puxar essa aqui. Que qualidade, família. Kenzie, já falaram que tu parece o blusão. Galera, vê direitinho no recinto. Vê se eu pareço o blusão, mano. Não, mas vê... Ah, morrida assim. Aqui já era. Pega o campo pelo menos antes de morrer. Ah, um eu levo. Um eu levo no bagulho. Ah, não é possível, velho. Caralho, essa aqui foi boa. Essa cara aí foi paia, mano. Parece mesmo? Não, ajuda aí, família. Vê direitinho, mano. Vê se parece... Mano, vocês tão ouvindo um crack, né? Eu peidando, não. É a cadeira, viu? Acho que agora eu consegui ouvir. Ah, essa desculpinha aí não pega, Marquinha. É a cadeira. Tá, então eu tô peidando, é. O Vieno... Eu não lembro se o Vieno falou aquela hora se a moça tava saindo no vod ou não, mano. Não, não corre pra cá, não. Senão você vai mear meu rolê. Deu um caldo aí ainda? Quase, hein? Não, não. Safe. Vai, bad. Pelo menos eu peguei o bagulho ali. Vai, Du, com Lorde Semi. Aí eu vou ter que mear o Du com o Desdica. Vai se dar, hein, mano. É uma boa. Pra o lado, pra o lado, pra o lado. Se o cara acertar, nós mata, mano. Ai, ele desviou, velho. Tomei um grab de bandido. Vai morrer pra largar de CB desse cara. Esse aqui também vai pra base. Esse cara Nelson, velho. Não tô entendendo eles. Ó, realmente a barrecada do Aralto... A cabeçada do Aralto foi nerfada, hein, mano. Não, sábado vamos fazer de tarde. Eita, o pau tá atorando aqui. Pega aí. Eu mato o R, mano. Ai, eu te atoa, mano. Mas vai dar um dano, pelo menos. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tem, tem alguém cagado aí. Cuidado pra você não tomar o Bind, tá? Ó, você pega, você pega. Ah! Vem fudando que eu rei. N, ah... Mata, você mata. Matei, eu tô fortão, mano. Tá bom, tá bom. Se a Jink se matasse ele também, era lindo. Mais ou menos nessa vertente aí, galera. Ó essa Jink. Os caras respeitam aqui, né, mano? Eles não roubam o bagulho, velho. Humilde, velho. Depende, né? Tá ganhando. Tá ganhando, né, mano? Tem esse mistério aí, velho. Qual elo? Nós tá na MD10, mano. Acho que não tem elo ainda, tá ligado? Mas é o elozinho do NA, tá ligado? Como assim, de elo? De MD10? Esse vídeo tá só um suco, pô. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Tá bom, gente. Quero pegar isso aqui e ir embora. Ah, não. Eu tô querendo meter o pé. Tô cheio de gold. Cuidado com a Kali mid, viu, velho? Ela meteu o pé de cima. Ah lá, ele tá aqui, ó. Apareceu. Show aí, base bem gostoso. Meter dano mesmo aqui. Poucas ideias e pode acreditar. Tô indo aí, Desika. Na real que tem um cara no meio do caminho aqui, ó, velho. Nossa, olha o dano da bolinha. Tô indo aí, tô indo aí. Será que a skill da Samira tira, meu? Erre? Mata esse Bob, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Errei o time. Mano, tem um bobo aqui, ó. Eu vou dar uma bolinha nele só, se liga. Ah, velho, não é possível que eu... Ah, não é possível, velho. A noção do... Você pegou? Se você matar o Mild. Ah, que isso. Cuidado pra não morrer e ficar feião. Tá bom, tá bom. Morre aí, tá bom. Ó, bonito. Deixa eu ir lá, mano. Acho que dá pra matar esse cara bem Nelson. Quer ver? Vamos ver se esse cara... Não, ele vai me rolar aqui. Socorro! Ih, vai de ralo. Mas eu levei o meu, velho. E se pá, eu levo mais um. Até acertar, leva. Caralho, mas eu não acerto. Ah, tá. Ah, tá. Ah, a última pega. Receba. Fazer umas óleas agora. Faltou um Mild pra destacar o item. Vai ter pagode aqui nesse mid, bora. Eu não sei se sozinho eu faço história, velho. Deixa eu ver. Desgastaram tudo, se pá. Fresh? Salve, Matinho. Salve, Pups. Obrigado pelos dois meses, viu, papai? Receba, fio. Mano, faltou um segundo pro meu R. Tem que dar tempo. Deu tempo. Não sei se mata. Mata? Deixei low, velho. Mata pra caralho, porra. Fala deles. Nice. Rapaziada, passando rapidinho aqui. Só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie. Produtos aí a partir de R$ 49,90. Em parceria com a loja, lançamos nossos produtos da Rosinha, do Puro Suco. Tem regata, moletom, camisetas. Fique à vontade pra acessar. Vamos tá deixando o link aí na descrição. E lance a brabia imediatamente. Receba. E a placa 3060. Ó o cara aqui, folgado. Eu vou só fazer aqui o barato mesmo. Pera aí. Nossa, safado ele, hein, mano. Eu tô sem mana pra matar esse cara, velho. Não é possível, velho. Matar o cara no alto ataque. Toda vez esse cara, mano. Toda vez essa calha aqui, mano. Toda vez é isso essa calha, mano. Quase, hein, mano. As bolinhas pegou. Se eu tivesse aí, ali é de caixote. O que faz aí nos Estados Unidos? Mano, vir conhecer o Desica, outro país. Trabalhar, criar conteúdo. Ver os parques. Meter o louco. Expandir a mente. Aumentar a frequência. Morder um pouco. Ficar com mais fome, mais sede. Meter o louco. Falar com as gringas, com os gringos. Dar rolê. Gritar. Mandar um na rua. Gritar na rua. Que carruça. Rap. E no final ser preso, então. Isso não pode acontecer, velho. Quem diria que o Goianinho desbravaria os Estados Unidos. Merecedor. Valeu, Toller. Pior que é verdade, mano. É ser quem diria, velho. Vem aí, dog. Vem aí, dog. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Então vem. Então vem. Então vem. Vem legal. Ô, presta atenção, rapaz. Calma, dog. Calma, dog. Deu certinho aqui. Deu certinho. Presta atenção, mano. Deu certinho. Eu tô tendo que ter medo. Eu tô tendo que jogar com medo. Eu vou apertar um R malado aqui, velho. Tá, mano. Perceba. Deu certinho. Deu certinho. Dá pra ir barro, viu? De folgado mesmo? Ô, cara. Perguntou se você é Smurf. Toca e dá coelho. Cart, zero Smurf. Pera aí. Que agora não é só no meio da gameplay. Vai dar ruim aqui, viu? Você consegue dar uma moral? Consegue dar uma... Ih, eu travei, mas vou tentar usar zonas. Pode vir jogando. Presta atenção, presta atenção. Cartes é roubado, né, mano? Eu só precisei apertar zonas, tá ligado? Mas os cria-tão ligeiro aí, pô. A Jinx tá ligeira. Mano, mandei pro cara aí. Bump the ass. Ele entendeu? Será? E aí? Só acho que entendeu. Entende, entende, pô. É só a forma aqui, tá ligado? Hã? Tá. Mas dá pra entender. Responde o rapaz aí, pô. Eu vou responder, meu irmão. Eu tô pensando em corresponder, pô. Fala mestre, né? Master. Ele entende? Master. Mandar um master. Ele gostou, não é isso? Ele gostou? Slash. Vou mandar um slash pra ele. Deixa eu mandar pra ele que eu tô em stream. I am on stream now. É twitch.tv barra 15. Deixa eu mandar pra ele. Faz oddzinho. Aí, ó. Já vamos ganhar o gringo aí, galera. Vamos infectar ele com a rosinha, pô. Descolar. Vamos pegar até o prime dele, se você não ficar ligado. Eita, pô. Mano, olha o dano desse card, isso aí. Sub do gringo, pensa. Yo! Hi! What's up, super hero? You can... Como é que fala? Escuta em inglês? Here. Here. É. Can you hear me, my buddy? Ah, porra. Potente, hein? Fodando, né, mano? Cartão é muito embaçado. Olha esse aqui, então, tomando as boletas. Ai, vamos ir pra torre. Jogão, hein, mano? Esse aqui foi 26 mil. Será que eu consegui terminar a MD5 God? A MD10 God. Bagulho é a fila, né? Achar a fila antes. O foda é a fila. Tem alguém no NA aí, galera? Que é prata, tal. O ouro. Dá fila aí pra ajudar nós, mano. Vou dar fila. Vou logar. Demorou. PDL for Prime. Tchau.